E carinhosamente, ouvindo a Leandro, mais tarde, anunciando. Boa noite a todos. Boa noite. Queria cumprimentar a mesa, a pessoa do diretor Marcelo, o senhor João Luthoros. Atualmente sou novo aqui em Lutrava. Queria cumprimentar o Elgin, a minha fraterna. Queria cumprimentar a todos os formandos, que é um momento único na vida de cada um de vocês. É um momento que vocês estão se preparando para decidir a profissão que vão se vir na rua. Que vão se decidir a vida de vocês. Isso é importante, é a parte mais importante da vida do adolescente. Porque é naquele momento em que ele está decidindo o que ele vai fazer da vida. Então eu vejo com muita emoção a manifestação de vocês, a felicidade do rosto de cada um de vocês. E desejo, no fundo do meu coração, que a decisão que vocês tomarem no futuro da vida de vocês, que seja ela a melhor, que seja a que vá prazer, prazer. Porque toda profissão, o sujeito quando ele passa a trabalhar, ele tem que gostar daquilo que ele faz. E quando você gosta daquilo que você faz, você não trabalha, você se diverte. Passa a ser uma dimensão, você fica muito mais aplicado àquilo que você faz, a partir do momento que você gosta, daquilo que você está fazendo. Então, eu aqui, trabalhando, vivendo uma vida muito atarefada, queria deixar um recado a todos vocês. Um recado de que é muito importante, e que vocês todos sejam felizes na escolha, e que a família de vocês deve ter o orgulho de trazer um filho até a formatura. Isso é o maior orgulho do pai. É o maior orgulho de todos. É o maior orgulho da família. Muito obrigado, que vocês sejam felizes, e que Deus abençoe a todos.